O que é a Igreja? 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 Vivemos na esfera espiritual, mas a fé sem obras é morte. E acho que é um privilégio para nós, como Igreja, receber aqui pessoas que na nossa nação estão procurando o bem comum e o bem maior para nós. Estamos recebendo empresários, representantes da esfera política, do governamental, do judiciário, colegas do doutor Deltan que está vindo aqui e ele vai apresentar um outro que vai fazer referências. E desde já eu quero pedir a sua atenção para a objetividade e também a simplicidade do assunto, mas é um assunto muito sério. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o doutor Deltan, um privilégio com outros amigos, empresários como eu e em outras situações e eu já me engajei nisso. Já me engajei. Eu gostaria que você entendesse. O motivo por vocês estarem aqui é porque vocês são multiplicadores de algo que uma vez que esteja dentro da sua mente e do seu coração, você vai entender pelo que ele vai explicar. Então eu quero recebê-lo aqui com aquele carinho, respeito e a dignidade, como recebemos todos neste lugar. O doutor Deltan tem aqui e esse lugar é seu. Bom, muito obrigado ao Nárcio pelo convite, obrigado ao pastor Kelson pelo convite. É uma honra, um privilégio, uma satisfação estar aqui junto a todos vocês. Obrigado. Fiquem à vontade para sentar. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que nos incomoda, um tema que assola o nosso país, que traz prejuízos sérios ao nosso país, que sangra a nossa nação, que é o problema da corrupção. Até quando que nós veremos esses escândalos de corrupção com aqueles que nós temos isso? Vocês têm ideia do quanto que é desviado aquela corrupção do país? Ou melhor, o que nós poderíamos fazer com todo esse dinheiro, caso não houvesse corrupção? Nós vamos conversar sobre essas questões. O caso Lava Jato chamou a atenção porque pela primeira vez na história se comprovou a corrupção de montantes bilionários em relação à elite econômica e política do nosso país de modo simultâneo. Eu trabalho hoje como coordenador do caso Lava Jato em Curitiba. Eu sou procurador da República, membro do Ministério Público Federal. E o que é o Ministério Público Federal? De modo muito simples, nós podemos dizer que o Ministério Público está à parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no sentido de que aquilo que nós fazemos, nós fazemos por nossa convicção. Nós não seguimos ordens de outros poderes. Mesmo dentro do Ministério Público, não existe uma vinculação. O chefe máximo do Ministério Público Federal, o procurador-geral da República, ele não pode dizer o que eu devo ou não devo fazer naquele caso Lava Jato. Essa é uma proteção que existe para a minha função, que na verdade é uma proteção para a sociedade. Vocês me deram essa proteção para que nós possamos proteger os interesses da sociedade. Para que não existissem influências, especialmente em casos humorosos, em casos em que existisse muita influência política e econômica. E qual que é a missão central do Ministério Público? A missão central é servir a sociedade. Nós servimos a sociedade buscando promover educação, saúde, direitos das crianças e adolescentes, das pessoas com necessidades especiais. E na área criminal, buscando punir crimes que violam direitos fundamentais da sociedade, porque a sociedade é vítima. No caso do Lava Jato, nós acusamos criminalmente. Até agora, esses dados que estão no quadro são os dados de um ano do Lava Jato. Eu vou mencionar dados atualizados. Nós acusamos criminalmente. Aproximadamente 150 pessoas já foi corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós fizemos mais de 50 pedidos de cooperação para outros países para que eles nos forneçam provas. Em geral, documentos e contas bancárias mantidas no exterior, em segredo, por pessoas que desviaram de um ano público. Nós fizemos aproximadamente 28 acordos de colaboração premiada. Por que existem acordos de colaboração premiada nesse caso, em grande quantidade, e não em outros casos? Algumas pessoas difundiram, existe uma guerra de mídia entre a acusação e defesa desse caso. Defesas difundiram que os acordos de colaboração decorrem das prisões. Prisões são feitas para alcançar acordos de colaboração. Vale ela. Mais de 80% dos acordos foram feitos com pessoas soltas, que nunca foram presas e que permanecem soltas. O argumento caiu por terra. Todos os acordos de colaboração foram feitos como uma iniciativa da defesa e jamais do Ministério Público. E por que nesse caso estão buscando? Porque nesse caso existe uma pressão tal da opinião pública sobre o aparelho estatal que os próprios réus acreditam que o final não vai ser pizza, que o final não vai ser impunidade. Por que o final não vai ser impunidade e interessa para ele ser uma solução negociada? Por que não existe isso em outros casos? Porque nós vivemos no país da impunidade dos réus de colaboração branca. Por que é que um réu que consegue impunidade é como regra. Ele vai reconhecer o seu crime, ele vai devolver o dinheiro do desviado e ele vai informar fatos e provas sobre fatos que o Estado muitas vezes nem conhece. Ele vai reconhecer o crime já conhecido pelo Estado, mas ele vai contar outros crimes que eu sequer tinha conhecimento, nós, investigadores, e ele ficar sujeito a outras penas. Por que ele vai fazer isso se ele consegue impunidade? Ele não vai fazer. Ele só vai fazer um caso em que tenha uma perspectiva de punição. Porque a Lava Jato, como me ensalou, é um ponto fora da curva. Esses réus são interessados em buscar essa solução negociada. E nós temos 28 acordos de colaboração. Um dado que chama a atenção é o fato de que esses réus que fizeram acordos de colaboração, eles já devolveram voluntariamente para os cofres públicos o valor de 1 bilhão e meio de reais. 1 bilhão e meio de reais retornados, devolvidos por réus que cometeram função. O valor da propina, o valor da propina paga é de 6,2 bilhões de reais. Esse é o valor já reconhecido no período da Petrobras. Vários de nós ainda ligam o caso do Lava Jato com a Petrobras, não é verdade? Mas o caso do Lava Jato não é mais Petrobras. Ele já investigou, já comprovou a corrupção em relação à Caixa Econômica Federal, Eletro-Nuclear, Angra 3, e existem investigações em relação ao Ministério do Planejamento, Ministério da Saúde e mais. O esquema que existe não é esquema Petrobras, é esquema de financiamento de partidário, financiamento político partidário, em que dinheiro é desviado para financiar campanhas políticas caríssimas e não se engane, também propulso dos corruptos e dos corruptores. Eles não usam o dinheiro em campanha, mas eles usam para enriquecer também as nossas custas. O que nós vemos é um madeamento de cargos públicos, uma divisão de cargos públicos, para que esses cargos públicos sejam usados para enriquecer os bolsos pessoais e para financiar campanhas eleitorais. É isso que nós vemos hoje na prática. Agora, esse valor de 6,2 bilhões é apenas a ponta do iceberg, em dois sentidos. Ele é a ponta do iceberg, porque quem paga a propina, 6,2 bilhões, não paga de graça. As empresas que pagaram, pagaram para obter benefícios. E esses benefícios vão muito além desses 6,2 bilhões. Dinheiro que saiu no nosso bolso. Além disso, esses 6,2 bilhões representam uma pequena fração do que é desviado anualmente no nosso país com a corrupção. Você tem ideia do quanto que é desviado anualmente? A ONU estima esse valor... Gente, eu perdi aqui o valor. A ONU estima esse valor em 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. É um valor tão grande que é difícil nós imaginarmos o que nós podemos fazer com tanto dinheiro, não é verdade? Vou mudar uma ideia concreta aqui. Nós poderíamos evitar situações como essa, que são entretadas no SUS e nos postos de saúde diariamente, que pessoas buscam hospitais e comprofilas, e com sorte, depois de horas, conseguem uma caca para se deitar. Nós poderíamos multiplicar por três tudo o que é investido em saúde pelo governo federal. Nós poderíamos também multiplicar por três o investimento federal em educação, para evitar situações como essa, descrita nessa charge, em que a criança fala para a mãe, Mãe, eu gostaria de aprender a ler e a escrever. E a mãe responde para o filho, Lá nem você, meu filho, com as suas manias de grandeza. Nós poderíamos usar esse dinheiro para multiplicar tudo o que se investe em segurança pública por cinco. Eu não estou falando apenas de investimento federal, mas esse trabalho principal. Poderíamos ter uma sociedade cinco vezes mais segura. Nós poderíamos evitar situações como essa, que constrangem e apertam o nosso coração. Situações que eu encontrei em diversas cidades brasileiras, em que crianças encontram no lixo o que comer. Nós poderíamos retirar da faixa da miséria, não estou falando de pobres, estou falando de pobreza extrema, miséria, miseráveis. Os dez milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer. Eu não estou falando de comprar uma sobremesa, mas estou falando de comprar a comida, que corresponde às calorias básicas necessárias à subsistência humana. E ainda sobraria muito dinheiro. Nós poderíamos ter dez escolas em cada cidade brasileira construídas com esse dinheiro por ano. A conclusão atinge apenas as classes menos favorecidas, mas também as mais abastadas. Essa charge, o motorista reclama, de surpreso, de quanto asfalto no meio de tanto buraco. Esse buraco, que é gerado através de uma construção de uma estrada, em que o agente público participou, foi condivente com a corrupção, não vai ser concentrado. Porque o agente público não pode cobrar uma solução de presa, aplicar uma multa, determinar a reconstrução, porque ele ficou com o seu rabo preso. Hoje, esse buraco mata um desconhecido. Amanhã, ele mata um amigo. Depois, amanhã, ele mata nossos filhos, nossas filhas, meus e seus filhos e filhos. Eu não tenho dúvida em que a corrupção é nossa inimiga, e que nós precisamos conhecer melhor esse problema na nossa sociedade. Existem duas abordagens centrais contra a corrupção. A primeira abordagem trata ela como um problema moral. Corrupção é um problema de falta de ética. É uma perspectiva que é adotada em nível individual. Muitos pastores adotam essa perspectiva em público, porque eles estão tratando com indivíduos, a construção de indivíduos. Mas quando nós estamos em sociedade como um todo, nós não podemos adotar essa perspectiva. Nós temos que ir para uma outra perspectiva. Se fosse essa perspectiva a nossa única salvação, nós teríamos que dizer, não precisamos de medida contra a corrupção. Vamos apenas combinar, a partir de hoje, todos os brasileiros, vamos nós ser honestos. Mas nós não podemos confiar que todos vão seguir essa diretriz, não é verdade? A segunda perspectiva sobre a corrupção encara isso como um problema social que deve ser tratado com política pública. Ela olha a pessoa que se corrompe como um agente frio que faz um cálculo de custos e benefícios. Quais são os benefícios que eu vou alcançar no comportamento corrupto? Quais são os custos que eu vou alcançar? E essa pessoa vai fazer essa ponderação e vai adotar a conduta correspondente ao trato dessa balança que pesar mais. E o problema é que hoje o trato dos custos, ele não tem nada. Os custos da corrupção são a probabilidade da punição, que é próximo a zero, e o montante da punição, que é irrisório. Nós vamos tratar um pouco disso. Esse mapa reflete o índice de percepção da corrupção, da transparência internacional. E o que ele faz é mostrar que o Brasil está longe de ser um país honesto. Quanto mais amarelo, mais honesto é o país. O Brasil, no ranking de honestidade, estaria apenas na 69ª posição. Estamos longe de qualquer coisa, perto do ideal. Eu vou passar agora no videozinho. Ele passa no próprio slide, se for powerpoint, tá? Mas está ótimo, obrigado. Obrigado. A declaração de ontem do advogado de Fernando Soares, de que não se faz obra pública sem paramento de propina, provocou muitas críticas, tanto de cidadãos comuns, quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedor. Assim são chamadas estas pedras, usadas desde o Brasil Colônia, para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, secundadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem, pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem óbvio. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com quatro funcionários, se ele não fizer assim, ele não põe uma paralelepípeda no chão. O que que chama a atenção nessa defesa? Desde que o advogado não está falando que o cliente dele é imuncente. Não está falando que o meu cliente deve ser absolvido. Ele está falando que o meu cliente fez, mas fez porque todo mundo no Brasil faz. Porque essa é a regra do Brasil. O pior é que, embora esse advogado tenha sido criticado, isso que ele diz, ele deve que os estudos nacionais e internacionais falam sobre a corrupção do Brasil. A corrupção é indêmica, a corrupção é sistemática. Nós não podemos ter memória curta. A corrupção não é o problema de um partido A ou de um partido B, não é o problema de um governante A ou de um governante B. A corrupção é indêmica. Lá em 1650, lá no período colonial, Padre Antônio Oliveira, no sermão do Boladrão, disse que os governantes portugueses vinham aqui não buscaram o nosso bem, mas buscaram os nossos bens. A expressão mar de lamba, vários de vocês já devem ter ouvido essa expressão. Ela soa, não soa? Essa expressão foi cunhada do governo Getúlio Vargas para fazer referência a escândalos de corrupção, inclusive em relação ao Tetrobras. Que ironia. Essa expressão mar de lamba foi utilizada ao longo de toda a ditadura e ao longo de todo o período democrático. E nós já cometemos o erro de acreditar que nós curávamos o problema da corrupção através de um governante. Nós elegemos um presidente que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. Nós sabemos que essa história não acabou bem. Eu queria que você investisse agora um minutinho, que você desse uma boa tarde para a pessoa do seu lado, se apresentasse e que você conversasse sobre a seguinte questão. A Lava Jato, ela transforma esse cenário? A Lava Jato, ela transforma o nosso país? Haverá um antes ou depois da Lava Jato com todos aqueles números? Um minutinho, por favor, para vocês conversarem sobre isso. A Lava Jato, ela transforma o nosso país. A Lava Jato, ela transforma o nosso país. Não queriam um ano deação, que você vai fazer Obrigado. E aí? A Lava Jato transforma o nosso país? Existirá antes ou depois da Lava Jato? A notícia que eu tenho é ruim. A Lava Jato não transforma o nosso país. A Lava Jato trata de um tumor e lembrem que é um caso de andamento. Nós não podemos cantar sucesso nesse caso. O máximo que ela pode conseguir é punir as pessoas que foram responsáveis por esses crimes e recuperar o dinheiro que foi enviado ao nosso bolso nesse caso concreto. Mas o problema é que a corrupção é o câncer e o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo em que nós tratamos de um tumor específico, vários outros tumores estão surgindo. Vocês lembram do meu salão? Caso emblemático, não foi? Paradigmático. Várias pessoas falaram que esse caso transformará o nosso país. Doce ilusão. Enquanto o mensalão estava sendo processado, o caso Pedro Braz estava em primo vapor e ainda não havia sido descoberto. Se nós queremos, de fato, transformar o nosso país, nós precisamos confiar não em pessoas, mas em instituições, sistemas que funcionem de modo saudável. Nós precisamos alterar a crevação de custo e benefício para que as pessoas queiram ficar longe da corrupção porque o custo é elevado. Nós precisamos de alterações que tornam o nosso sistema, um sistema que funciona bem e que desfavorece a corrupção. Em razão de nós termos percebido que a sociedade colocava sobre o caso Lava Jato uma esperança de transformação tal que nós não somos capazes de entregar, nós começamos a gestar medidas que pudessem trazer, sim, essa transformação. Gestamos 10 medidas contra a corrupção, lá no caso Lava Jato, em Curitiba. Essas medidas foram espalhadas, especialistas por todo o país foram retornadas. A partir daí, elas foram levadas, o Procurador General da República olhou para elas e disse Hum, gostei, são boas, consultou outros especialistas, abriu uma consulta pública para, por fim, com base na experiência nacional e internacional em estudos nacionais e internacionais, se fechar esse pacote contra a corrupção. Nós voltaremos a ele adiante. É muito difícil descobrir o crime de corrupção. A corrupção é um crime praticado entre quatro paredes, com acordo de silêncio, não interessa nem ao corruptor, nem ao corrupto, revelar que a corrupção aconteceu. Não só porque eles seriam pegos e punidos, eventualmente, mas porque eles vão perder os benefícios que eles alcançaram com a corrupção. Quando nós conseguimos descobrir a corrupção, nós não conseguimos comprovar a corrupção. Isso acontece na maior parte dos casos em que se descobre a corrupção. É difícil você comprovar por quê? Porque o pagamento da propina no subombo se dá não de modo direto e fácil, não é uma transferência bancária, mas se dá por diversos atos que nós chamamos de atos de lavagem de dinheiro, que pegam o dinheiro sujo e buscam dar uma aparência limpa, lavada para esse dinheiro. Quando nós conseguimos descobrir e provar, é muito difícil que o caso não seja anulado na justiça. Existem estudos que mostram como a mesma irregularidade, por exemplo, no caso de réu pobre e no caso de réu rico, gera anulação do caso de réu rico, mas não anulação do caso de réu pobre. Bom, quando o caso não é anulado, a punição de réu do colorinho branco demora no Brasil 10, 15, 20 anos. A simples demora nos traz um sentimento de impunidade, mas não é só. Isso faz com que aconteça o que nós chamamos de prescrição, que é o cancelamento do caso penal. Você cancela os crimes, ainda que a pessoa tenha sido condenada, ainda que exista a parte da prova, simplesmente porque o caso demorou muito na justiça, porque a justiça está congestionada. E o congestionamento, quem paga pelo congestionamento da justiça, é a sociedade, duas vezes. Primeiro porque suas causas não andam, e segundo porque os crimes são cancelados, e quem é punido não é o corrupto nem o corruptor, mas é a vítima, é a sociedade. Quando o caso não prescreve, nós temos dificuldades diferentes e novas para executar a pena, e quando nós conseguimos, finalmente, executar alguma pena em algum caso, nós descobrimos que a punição erisória era desproporcional em relação ao mal praticado. A punição da produção é uma piada, e é uma piada de mau gosto. A pena parte em dois anos. A pena no Brasil é normalmente fixada, e no modo próximo, a pena mínima. Essa pena dificilmente passará no caso concreto em quatro anos. Parece bastante, mas uma pena inferior a quatro anos era executada em regime aberto. O que é isso? No regime aberto, a pessoa deveria dormir na casa do albergado, um estabelecimento construído para isso. Nós não temos dinheiro para a casa do albergado no Brasil, nós temos outras privilidades, saúde e educação. Então, a pessoa vai dormir em casa, e não tem qualquer fiscalização. Uma pena inferior a quatro anos, ela pode ser substituída por penas restritivas de direitos. O que é isso? Prestação de serviços ao entidade assistencial e pagamento de cestas básicas. É uma pena irrisória quando comparada com algo causado pela corrupção. Mas, não é só isso. Essa pena já irrisória, ela vai ser extinta e completamente perdoada após cumprindo uma pequena fração dela, um quarto dela, por um decreto minuto da família. É tão ruim que é difícil acreditar. Eu diria talvez que a situação é tão, tão, tão péssima que tem que melhorar muito para ficar ruim. O problema disso é que impunidade e corrupção caminham de mãos dadas, estão vinculadas. Quem diz isso não é Deutama, são as pessoas que mais estudam corrupção no mundo. É Robert Klingar, a maior autoridade metérlica sobre corrupção americano. É Rosi Souza Akram, professor da Universidade de Yale, a melhor universidade americana e a maior autoridade sobre corrupção do mundo hoje. É Michael Sader, professor de filosofia da Universidade Harvard. E vários de vocês talvez já leram o livro dele, não leram? O Justice, Justiça, é bem famoso entre os cristãos. É também o Neil Schofer e o Andy Rochsteller, que cuidam de criminologia de colorinho branco nos EUA com várias pesquisas envasadas. O que esse povo fala? Esse povo fala que o corrupto, diferentemente da criminalidade rua, que é influenciada por vícios e paixões, o corrupto resiste a corrupção com seu feminino, que faz uma análise racional de custos e benefícios. E o problema no Brasil é que o custo é zero. A probabilidade de punição é muito pequena, quase zero, e o montante da punição é inisório. Nós não temos hoje uma proteção jurídica contra a corrupção. Nós não temos um mecanismo que desincentive a prática da corrupção no Brasil. Nós temos a experiência de Hong Kong que nos alegra. Hong Kong é um país que tinha corrupção sistemática, endêmica, e hoje ocupa a posição de 17º, o país mais honesto do mundo. É o caminho pelo qual nós podemos treinar também. O Brasil está na 69ª posição, muito, muito atrás de Hong Kong. Hong Kong e a doutoria conseguiu chegar lá através de uma estratégia de três pilares. Um desses três pilares era exatamente a punição efetiva da corrupção e a punição significativa da corrupção. Um montante de pena adequado e efetivamente aplicado. A título de curiosidade é registro histórico de que, a partir desse momento, da implementação de penas em Hong Kong, efetiva e significativa, vários agentes públicos passaram a fugir, voar para fora do país. Às vezes eu estive pensando como seria no Brasil. Talvez voltassem passagens aéreas, né? A impunidade alimenta a punição. E o que nós podemos fazer como sociedade em relação a esse problema? Mas antes de conversar sobre o que nós podemos fazer, eu devo tratar de uma outra questão. Por que que nós vamos priorizar isso? Vocês têm agendas parecidas com essa agenda. São as agendas dos seus poderes. Nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos e precisamos fazer, não é verdade? Por que que eu vou forçar o espaço na minha agenda, vou abrir o espaço na minha agenda forçadamente para tratar esse tema? Eu tenho duas respostas para você. E, aliás, eu mostrei essa agenda para alguns pastores e os pastores falaram Ah, Doutor, ainda faltam os post-its na minha agenda. Atendendo os pastores... A primeira razão pela qual eu diria que nós precisamos priorizar isso é o fato de que nós vivemos uma janela de oportunidade. Nós nunca vivemos um tempo em que a sociedade estivesse tão sensibilizada aquele problema da corrupção e tão propícia a mudanças. Hoje, as pedras clamam por mudanças. O José Abreu de Carvalho, professor do ERG, professor visitante de várias universidades americanas, ele fala que a presunção de impunidade... Ele está fazendo uma referência ao caso do Lava Jato. A presunção de impunidade e a desigualdade durante a lei estão em xeque depois de 126 anos de república. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, nós nunca vivemos um momento como esse. Nós vivemos um momento único na nossa história. Eu não vivi um momento como esse na minha vida e dificilmente vou viver um outro momento como esse se nós não fizermos nada. Se nós queremos parar de reclamar, se nós não queremos ficar reclamando sobre a corrupção pelo resto das nossas vidas, esse é o momento de agir. Hoje, nós vamos decidir que país nós queremos ter para nós e para os nossos filhos. O Arnaldo de Amor, ele fala que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre verdades sempre sabidas, mas nunca provadas. Veja que ele não está dizendo que a corrupção nunca existiu nesse nível, que a corrupção aumentou. Não! São coisas que sempre aconteceram, mas que jamais foram provadas antes. Realmente, é difícil descobrir e comprovar a corrupção. A segunda razão pela qual eu entendo que nós deveríamos priorizar ela é retratada nessa imagem. Imagine que cada um de vocês escuta aqueles pequenos peixinhos na parte superior da imagem. Se nós atuarmos de modo desagregado, individual, nós seríamos punidos pelas estruturas de injustiça e pela corrupção. Mas se nós nos organizarmos, se nós atuarmos de modo unido, como órgãos, como sociedade, como igrejas, como sindicatos, associações, nós somos capazes de incluir esse peixão. Eu tenho a ilusão de que um órgão público, de que o Ministério Público Federal, ou o Ministério Público, ou o Judiciário, o que quer que seja, é capaz de alterar a nossa realidade. Mas eu acredito que nós, sociedade, unidos, nós somos capazes de tomar das nossas mãos as rédeas da nossa história e mudar o nosso futuro. Assumindo que você concorda comigo que realmente esse é um momento particular da nossa história, que nós devemos aproveitar e que nós devemos forçar um espaço na nossa agenda para abordar esse problema, o que nós, como sociedade, podemos fazer? Nós podemos cobrar mudanças dos nossos parametrais, mas, mais do que isso, nós podemos e devemos propor projetos e nós devemos apoiar projetos que sejam bons contra a corrupção. Isso nos traz de novo as 10 medidas contra a corrupção que foram sugeridas pelo Ministério Público à sociedade. Eu vou abordar de modo sucinto essas medidas. Qual que é o objetivo dessas medidas? Qual que é o ponto delas? Elas têm três eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça, prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada para o crime de corrupção e nos dar instrumentos para a recuperação satisfatória do dinheiro que foi desviado pelo nosso povo. O terceiro eixo é dar massa na impunidade, porque corrupção e impunidade é o caminho de mãos dados. Essas medidas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos no país mais justo, com menos impunidade e menos corrupção. Nós acreditamos que esse país é possível e que nós devemos buscá-lo. Aliás, o cristão é aquele que acredita quando ninguém acredita na verdade. Aquele que quando bate uma pessoa na tua porta, foi viciada a vida inteira, praticou crimes a vida inteira, não se acredita contra todo mundo na possibilidade de restauração daquela vida na verdade. O primeiro a assinar essas medidas foi o juiz federal Sérgio Moro, e depois todos os delegados do caso Lava Jardim e os proprietores da República também assinaram. Hoje, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas estão engajadas na colheira de assinaturas. Já foram polidas 200 mil assinaturas até o momento, mas ainda nós temos um longo caminho pela frente. Se nós queremos levar essas medidas para o Congresso para que elas sejam aprovadas, nós precisamos fazer isso como um projeto de incentiva popular e nós precisamos, como no caso do Ficha Língua, de um milhão e meio de assinaturas. Quanto mais assinaturas, maior será o incentivo para que essas medidas se formem melhorar. Vou abordar sucessivamente cada uma delas. A primeira delas é o objetivo de tratar da situação que vocês veem nessa charge. Nessa charge vocês veem pessoas levantando bandeiras contra a corrupção, placas contra a corrupção, dizendo fora a corrupção, corrupção, show, corrupção. Mas aí uma dessas pessoas, ou desses manifestantes, quando vai ser multado, baixa sua plaquinha discretamente, faz de conta que não é com ele, e oferece um cafezinho para o guarda para que a multa não doa no seu bolso. Existe uma cultura de intolerância formal contra a corrupção, mas existe uma cultura de intolerância real à corrupção. Isso é retratado em pesquisas do Ibope. Como que o Ibope alterou essa realidade? Alterou por banho de campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Nós propomos a vinculação de verbas de marketing da União, estados e municípios e campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Mas não só isso, nós propomos mais ainda na esfera preventiva. Propomos o treinamento de todos os agentes públicos a cada cinco anos em reações padrão contra a corrupção. A existência de códigos de ética claros por categoria. Para curar corrupção, conscientização e educação, nós propomos projetos e pesquisas em escolas e universidades. Propomos ainda uma medida simples que é recomendada internacionalmente, mas não existe como regra no país, que é a fixação de toda repartição pública que aquelas cidadãos de um cartaz dizendo são ou não são cobradas taxas naquele local e qual que é o seu valor, para que as pessoas não sejam cobradas indevidamente. Ainda dentro desse pacote preventivo, que é a medida 1, nós primeiro propomos os testes de integridade. Testes de integridade são simulações de situação, de corrupção, para testar o comportamento de agente público. É aquilo que você faria caso você deixasse sua carteira sobre a mesa para verificar se uma pessoa que vai lá eventualmente trabalhar na internet é uma pessoa humesta ou não. Empresas fazem testes de integridade. A ONU e a Transparência Internacional recomendo testes de integridade. Uma rede americana de televisão aplicou um teste de integridade sobre a polícia municipal. Distribuiu em Miami, lá pela década de 60, 31 carteiras contendo dinheiro e identidade do dono, para verificar se a carteira ia voltar para o dono ou não. E ela verificou que um termo das carteiras ou não foram devolvidas ou foram devolvidas com dinheiro faltando. 30 anos depois, a MC News renovou o teste em duas cidades que aplicam rotinariamente os testes de integridade, nos Andes e Nova Iorque. Distribuiu 20 carteiras em cada lugar, foram entregues as mãos policiais sem que eu soubesse que era um teste, e todas as carteiras foram devolvidas sem nenhum serpalo faltando. Como vocês acham que seria no Brasil? Não adianta que nós agirmos como nós sempre agimos e esperarmos que um passe de imagem com os resultados sejam diferentes. Nós precisamos de estratégias que possam mudar a cultura. A terceira proposta dentro dessa medida 1, medida preventiva, ela prevê a possibilidade de proteção da identidade da pessoa que pode e quer contribuir com a procuração da corrupção, mas teme pela sua integridade física ou pela da sua família. Hoje nós não temos nenhuma proteção efetiva para garantir a identidade daquele que reporta uma corrupção tão grave. A segunda medida, ela traz a possibilidade de punir criminalmente os agentes públicos que enriqueceram inicitamente com a corrupção. Se você analisar o patrimônio do agente público e observar que o patrimônio é absolutamente discrepante do patrimônio original que aquele servidor tinha e dos salários que ele recebeu ao longo da vida, nós poderemos, como acontece em outros países, punir criminalmente aquela pessoa. Hoje isso não é possível no Brasil. Nós mudamos também aquele cenário em que a pena da corrupção é da indivisória. A pena da corrupção de 2 anos, pela mínima, passará a ser de 4 anos. É uma mudança pequena, mas ela é significativa, porque uma pena a partir de 4 anos não é mais executada daquilo que eu chamei de regime aberto. Ela vai com regime semi-aberto, que é uma colônia penal agrícola. Além disso, a partir de 80 mil reais, a corrupção passará a ser considerada crime idioma. O que impede aqueles recrébios anuais e luto por toda pena. A pena também passa a variar de acordo com o valor desviado pela corrupção, como existe hoje nos EUA, como acontece hoje lá. A quarta medida, o objetivo é agilizar os processos penais referentes à corrupção, enquanto a quinta medida, o objetivo é agilizar os processos cíveis referentes à improbidade administrativa, que nada mais é como uma espécie de desvio funcional. A punição com o réu do colarinho branco demora hoje no Brasil 10, 15, 20 anos. Quem é pai aqui vai me entender. Se o meu filho praticar uma travessura e eu virar pro meu filho e falar Filho, você praticou uma travessura, o papai não gostou do que você fez, feio, errado, por isso o papai vai ter que colocar de castigo daqui a 12 anos. O que vocês acham que ia acontecer com base da experiência de vocês? É isso que acontece no Brasil hoje, nós criamos uma cultura de impunidade, em que não só meu filho vai se tornar um transgressor profissional, mas ele vai estragar a irmã dele. A sexta medida, a sexta medida é o objetivo é corrigir um problema que existe no nosso sistema prescricional, prescrição é o cancelamento do caso penal pelo ciclo de curso do tempo, o objetivo é corrigir esse sistema prescricional para mudar o que acontece, a situação que existe e que é retratada no nosso imaginário, como nós pensamos que todos os grandes casos do Brasil acabam em pizza. Essa é a grande razão pela qual os casos do Brasil, nós temos essa impressão de que acabam em pizza, porque existe essa prescrição. A prescrição é o cancelamento do caso pelo ciclo de curso do tempo. Como nós temos uma justiça parrotada, que demora, sempre demora, e porque nós temos esse instituto que permite o cancelamento do crime do caso pelo recurso do tempo, os advogados vão fazer demorar o máximo possível, o advogado em defesa vai fazer isso voluntariamente, para que, independentemente de culpa do réu dele ou não praticado o crime, ele se isentar pela prescrição. Eu vou dar um exemplo para vocês concreto. Quantos aqui lembram do caso do propino doutro? Poderiam levantar, por favor? Propino doutro? Certo. Quantas pessoas? Vamos retornar a 2003. 2003, descobre-se que agentes públicos, funcionários da Receita Estadual do Rio de Janeiro, desviaram mais de 30 milhões de dólares que foram encontrados em contas escondidas na Suíça. Esses servidores foram acusados, em 2003, de modo rápido, por corrupção. Os crimes foram praticados lá em 1999, em 2001. Aí, em 2003, mesmo no ano da acusação, o juiz de primeira instância condena essas pessoas por corrupção. Rápido, não é? Mas, no Brasil, nós temos quatro instâncias de julgamento que são facilmente alcançáveis por três reais no colarinho branco. Essa foi apenas a primeira. A segunda instância julgou esse caso em 2007. A terceira instância julgou esse caso em dezembro de 2014. E ainda tem em recursos. Enrasando a demora, a Suíça, em 2013, ameaçou devolver o dinheiro bloqueado, o meu e teu dinheiro bloqueado do nosso bolso, pros corruptos, pros réus. Porque o processo, por exemplo, consegue acreditar que o processo aqui não acaba nunca. Se esse caso demorar na quarta instância, o mesmo tempo que demorou até agora na terceira instância, esse caso será concluído em 2021. Ou seja, mais de 20 anos depois dos crimes. E agora a serena do rolo. Adivinha o que aconteceu com a corrupção? Prescreveu. Prescreveu. Eles foram condenados, porque existia, arrumou suas provas, mas é como se não tivesse tido corrupção, porque prescreveu. O problema é que isso não é exceção, isso aqui é a regra. Vocês lembram do desvio de dinheiro do TRT de São Paulo? Caso do Alau, existia uma pessoa envolvida que era no sistema, um empresário. Se ele conseguir enrolar o processo do STF mais dois anos, um a dois anos, vai prescrever também. Lembram do caso do Paulo Maluf? Do qual caso do Paulo Maluf? Que desviou dinheiro do moço de vocês, particularmente, aqui? Um desses casos foi o STF e só falta ser declarado prescreção. Já aconteceu, não tem nada que se possa fazer. É contra esse tipo de situação que vem essas medidas. A sétima medida é o objetivo de tratar outras perestas da lei que, pelas quais os criminosos de colorinho branco escapam, que é o sistema de autoridades. Existem pesquisas que mostram que a mesma irregularidade quando está presente no caso de réu rico e réu pobre, como eu mencionei antes, gera anulação do caso réu rico e não do réu pobre. A ideia aqui é que o caso criminal só deve ser anulado quando existe uma violação real do direito do réu. O direito fundamental do réu deve ter sido violado. Aí não se cancela todo o caso penal. Se não, não. Toda atividade humana complexa envolve erros. Advogados erram, promotores erram, juízes erram, engenheiros erram, mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. Essa é a ideia básica. Você conserta e segue em frente. A oitava medida prevê a criminalização do caixa 2 eleitoral. Não, não é crime ainda. Prevê a criminalização da lavagem de dinheiro eleitoral e prevê a possibilidade de responsabilizar partidos políticos que se envolvem em corrupção. Isso não se destina a punir situações quando descobertas na Lava Jato. Não se aplica para trás. Só se aplica para frente para evitar que essas situações aconteçam de novo no futuro. A nona, e a décima medida, prevê instrumentos para recuperação satisfatória dos valores desviados. Uma das propostas aqui é a ação civil de extinção do domínio. Quando o caso penal é extinto pela prescrição ou réu mole, você acaba com o processo penal e você não pode mais recuperar o dinheiro desviado através do processo penal. Essa ação civil, ela nos permitirá recuperar o dinheiro desviado ainda que a pessoa morna ou o caso prescreva. Deutão, eu quero saber mais sobre essas medidas. O que eu faço? Digita no Google 10 medidas ou 10 medidas contra a corrupção. Você vai dar direto no site. Lá tem um resumo de duas páginas, mas eu quero saber mais. Lá tem um sumário, de um título de 13 páginas. Mas eu quero saber mais ainda. Lá tem os entreprojetos de lei na íntegra com 100 páginas. Artigos e justificativos. Uns dias atrás, eu sentei para viajar no avião e sentou uma senhorinha do meu lado, virou para mim e falou Você é o menino da Lava Jato, não é? Obrigado pelo menino. Virei em meu mês, né? Eu falei, sou. Ah, meu filho. Esse caso não vai dar certo. No Brasil tudo acaba em pizza. Eu já vivi muito. Nada no Brasil funciona bem. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a justiça. Eu não compro a tese de quem duvida. Eu não compro a tese cética. A tese que se faz em um grande jeito. Se você compra, então vamos nos ocupar de coisas que antes eram consideradas impossíveis. Como transmitir a voz à distância, sem fio, por aparelhos celulares. Realizar cirurgias pela internet, usando robótica, como os médicos têm feito. Ou fotografar todas as coisas do mundo, como o Google Steve View está fazendo. O impossível, muitas vezes, é algo que está lá à espera de ser superável. Mas ainda assim, se você é sétimo, eu quero te colocar assim em situação. Imagine que você vai ao médico, vai com o teu filho, e o médico vira pra você e fala, meu senhor, minha senhora, o teu filho tem um câncer terminal. Ele tem seis meses de vida e não tem nada que você possa fazer. Vai pra tua casa e espere ele morrer. A pergunta que eu faço pra você é, você vai pra tua casa e vai ficar sempre esperando no momento? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance pra salvar a vida do teu filho? Existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Vamos dizer que, se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós somos brasileiros e não vamos desistir do nosso país. Não é verdade? Em 2002 eu estudava pra ingressar no Ministério Público e eu não tinha a ilusão de que eu seria capaz de transformar o mundo, ou que uma instituição sozinha é capaz de transformar o mundo, mas eu queria dar minha parcela em contribuição. Eu entrei no concurso, dois anos depois eu interessei em um caso grande e rumoroso, que envolveu, o caso Vanessa, envolveu uma lavagem de dinheiro e mais de 25 milhões de reais. Nós propusemos dezenas de ações criminais. O Jornal da Maior Circulação do Estado do Paraná fez uma pesquisa pra que quantos desses casos acabaram com sucesso. Isso foi em 2005 essas acusações foram propostas. Adivinha quantos das dezenas de ações? Uma. O resto ainda tramita os escaminhos do judiciário com uma prescrição. Dessa uma, eu acho que é a uma que eu conheço. É uma ação que foi ao tribunal e os afogados perderam o prazo pra apelar. E aí perderam o prazo, a ação que se aborou. Senão provavelmente ele estaria nos escaminhos do judiciário com um bando a prescrição. Dois anos depois eu atuei em um grande caso de corrupção. E eu lembro que eu virei noites trabalhando em aquele caso. Eu não sou pago pra isso, eu não precisava de ter feito isso. Mas várias pessoas, inclusive pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que dariam o seu sangue pelo seu país. E fariam o melhor possível pra servir a sociedade e pra servir o próximo. Seja nós do sistema de justiça, seja apurações sociais. Aproveitando o exercício do nosso cargo público, nós fazemos o nosso melhor. E vários colegas dos que fazem isso. É o seu melhor pra servir o nosso país. Eu virei noites, fiquei até 5 horas da manhã pra cumprir atuações criminais. Um tempo depois, esse caso foi superior ao Tribunal de Justiça e foi cancelado. Foi anulado, por uma irregularidade formal, numa decisão indética. Embora vários casos semelhantes cheguem lá e cheguem na instância superior, nunca teve uma decisão como essa e jamais se repetiu essa decisão. Pontualmente, naquele caso, a gente recebeu os tipos influentes. Aquele caso foi inteiramente anulado. Várias pessoas, em razão disso, é natural que vão acabar se tornando burocráticos de gabinete. Porque percebem que o seu muito trabalhado, o seu muito esforço, não rendem benefício prático ao seu cenário. É uma questão de impulsos e benefícios. Nós temos um sistema disfuncional, um sistema de justiça integral que não funciona. Decidindo não desistir, eu resolvi mudar a literatura e fui estudar em Harvard. Passei um ano estudando o sistema norte-americano, que é o sistema mais equilibrado do que o nosso. Voltei pra cá. E não estava num momento bom pra entrar no caso de uma Lava Jato. A Lava Jato, nessa época, ela estava começando, era um pepino. Tinha aprendido mais de 80 mil documentos. É um caso gigantesco. Não era gamboroso. Não tinha ainda o esquema Petrobras dela. E eu queria agora brigar na academia, tentar mudar teses jurídicas, tentar alterar o sistema de dentro através de aulas, de escrever. E eu estava grávido do meu primeiro filho também. Mas eu aceitei entrar nesse caso porque eu não vou desistir do nosso país. Se você, como eu, não quer desistir, se você acredita que o Brasil pode e deve ser um país mais justo, se você quer se unir a nós com esse objetivo, nós convidamos cada um de vocês a abrir espaço na agenda de vocês e a investir tempo. Para acolher assinaturas, nós precisamos aqui de 1 milhão de assinaturas. Estamos longe desse alvo ainda. A Ficha Lima demorou 3 anos para acolher essas assinaturas. Nós queremos acolher em menos tempo, mas nós precisamos do engajamento de cada um de nós. E para acolher cartas de apoio de igrejas, associações, entidades de bairro, consultórios médicos, nós temos o apoio de mais de 300 entidades que estão acolhendo essas medidas. Existe um apoio baciço a elas, mas nem sempre o apoio reflete em colheita de assinaturas. Porque muitas entidades elas apoiam conselhos regionais de profissão, mas elas não estão lá acolhendo assinaturas em parques, não é verdade? Ontem eu recebi de um grupo de voluntários 30 mil assinaturas. Esse grupo de voluntários foi o grupo de voluntários que mais colheu assinaturas até agora. Nós temos pouco mais de 200 mil assinaturas até agora. E eles passaram o método que eles entregaram para acolher assinaturas. Eles foram a parques, a locais bastante movimentados, foram com 5 pranchetas cada um, com as fichas de colheita de assinaturas. E abordavam as pessoas e falavam, você pode me dar a sua assinatura para um projeto contra a corrupção no Brasil? E a resposta automática é que todo mundo é sim. Todos nós queremos nos livrar desse problema social. Nós temos pessoas que ouviram uma palestra como essa, que vieram falar comigo e depois falaram, meu Deus, ele é mudado para o país. Veio um empresário multimilionário do setor de transportes e falou que, embora ele quisesse se mudar do país, ele desistiu durante a palestra. Ele tirou para a mão dele, que é sócio, e falou, a partir de hoje você vai mudar da empresa e eu vou cuidar disso aqui. Vou viver para aprovação dessas medidas. Ele está viajando hoje o país, fazendo palestras como essa, essa palestra inclusive está disponível para você, caso você queira fazer, ou uma pessoa parecida com essa. E ele está colhendo assinaturas. O que nós mais precisamos hoje são pessoas que se dispõem a ser voluntários de colher assinaturas. Nós temos marcos temporais, momentos específicos de entregas a essas assinaturas. Uma aconteceu agora na semana de 7 de setembro e outra vai ser dia 22 de outubro. Procuradores da República daqui de Campinas, o doutor Álvaro e a doutora Elaine, estarão recebendo essas assinaturas, estarão felizes para colaborar com vocês porque for necessário tirar dúvidas, fazer palestras e apoiá-los naquilo que vocês entenderem necessário e contribuir com aquilo que possa ser produtivo nesse sentido. Para, se você é um pastor e você gostaria de engajar a tua igreja nisso, se você é um líder e gostaria de engajar um grupo nisso, nós convidamos vocês especialmente em promoção diferente. A Elaine vai sair aqui, pode levantar por favor, Áureo, Elaine, pode levantar. São colegas aqui de Campinas, procuradores da República de Campinas, que estão engajados nessa articulação desse projeto contra a corrupção. A doutora Elaine vai estar fazendo uma palestra como essa aqui, mas mais do que isso, um treinamento para líderes e voluntários, que você pode indicar, no dia 26 de setembro, é um sábado. Para poder receber pessoas que estão trabalhando durante o dia de semana, será das nove ao meio-dia. O desafio que eu tenho para vocês aqui hoje é que vocês indiquem pessoas que possam ir lá e ser treinadas, terão um brainstorming em grupos de como colher assinaturas para que nós possamos multiplicar essa ideia. Atitude de curiosidade. Quantas pessoas aqui gostaram dessa ideia e se comprometem a colher pelo menos dez assinaturas? Eu poderia levantar a mão por favor? Certo, quantas pessoas se comprometem a colher cinquenta assinaturas? Cem assinaturas, quantas pessoas? Bacana, muito obrigado. Esse grupo de voluntários, para ter uma referência, em duas ou quatro pessoas, num parque, em quatro horas, colheram 800 assinaturas. É o récord, eu nunca vi nada parecido, mas elas fizeram através da carencia na terra. Existe um movimento em Curitiba que é um movimento social, é o MUDE. Ele está no Facebook, se você usa Facebook, entra lá e digite MUDE.CHEGA. Ele publica diariamente fotos de ações de colheita de assinaturas que estão acontecendo por todo o país. Eu queria encerrar com um videozinho. Poderia passar por favor? E aí E aí E aí E aí Nós não podemos desistir dos nossos sonhos Mas não basta sonhar Se nós não queremos ficar o resto das nossas vidas reclamando sobre esse problema Nós precisamos agir, nós precisamos plantar E a hora de plantar é agora Eu queria encerrar com a mensagem central que é Vamos juntos construir um país melhor Muito obrigado pela atenção de vocês Muito bom estarmos aqui E quero chamar o doutor Auro O doutor Auro vai dar uma pequena palavra E já vai anunciar o local do treinamento É importante que quando a gente se vê desafiado E desafios nós temos todos os dias Mas quando nós nos vemos desafiados A gente possa imediatamente responder com uma ação Pensar, pensar, pensar Já tivemos tempo aqui durante essa quase uma hora Então nós já temos um local para treinamento E nós vamos anunciar Pode anunciar Então no dia 26 o treinamento vai ser aqui mesmo Na igreja E eu desafio vocês a ligarem para 5 pessoas Para a gente multiplicar esse número que tem aqui hoje Para estar presente Para a gente fazer uma troca de ideias Sobre como nós podemos colher as assinaturas Para essas 10 medidas Ok? Então dia 26 às 9 horas A gente se encontra aqui Junto com mais 5 pessoas Muito obrigado Você pode sentar um minutinho Eu vou pedir a sua complacência Doutor Deltan Eu estava vendo a hora aqui Em que a voz dele ia desaparecer Pegou uma gripe Já falou hoje de manhã na rua Quer dizer, tem uma caminhada longa Estamos sabendo o que ele faz Mas se você desejar vir Bater uma foto Dar um abraço Nós vamos colher algumas fotos Vamos colher alguns depoimentos Nós temos aqui a presença de empresários Quero destacar A embaixadora da Grã-Bretanha Que está aqui Depois eu vou bater uma foto com ela Pelos leitores da FATEC Eu vou esquecer de todo mundo Mas você vai estar lá No site Nós queremos bater uma foto sua Porque é muito importante Que isso tenha um rosto de cidadãos Pessoas de todas as instâncias Uma dona de casa Um estudante Um político Um professor Um pastor evangélico Um médico Minha filha gostaria de estar aqui agora Mas ela está lá como médica Na Unicamp Treinando os alunos dela lá E várias pessoas não estão aqui Neste horário Mas estão assistindo Pela transmissão Esse milagre Da ubiquidade Estamos em todos os lugares Ao mesmo tempo Através da internet Mas esta ação Depende de cada um de nós Então eu quero agradecer Muito a vocês E gostaria de pedir permissão Ao doutor Doutan E aos procuradores Quem são eles Os que estão promovendo esta ação E eu queria convidar O meu pastor O pastor Kelson A orar por todas as autoridades Do nosso país Eu queria pedir essa permissão Podemos E queremos orar por todas as autoridades Do nosso país Nós não temos Uma escolha Entre Uma pessoa Um partido Uma ideologia A nossa escolha é entre Nós E o nosso país E o nosso país Ou que se está vendo por aí Eu tenho uma netinha Sou vovô E eu estou engajado nisso Muito mais por ela Do que por mim Então quero que você pense sobre isso As nossas autoridades São aquelas pessoas Que elas estão E aberto em palestra pública Por isso pedimos permissão Para orarmos Porque faz parte Da nossa vida como cristão Abençoada as autoridades Pastor Kelson Então vai encerrar O ano de todas as nossas autoridades Amém Vamos ficar na pé Então mais uma vez Vamos orar Eu creio que Quando veio esse desafio E eu percebi que a coisa não era política Era a favor da nossa nação E é por isso que eu falei Não, a igreja está totalmente aberta a isso Nós estamos nisso Fechamos com isso E cremos que Nós Vamos estar plantando O menino planta um carrinho Nós estamos plantando uma semente aqui E nós vamos escolher Muitos nossos filhos Nossos netos Bisnetos Para futura geração E quem sabe No nosso tempo Na nossa cidade Não sei se dá tempo Mas vai acontecer Em nome de Jesus A gente crê nisso Vamos orar então Quero orar com o doutor Doutan Todos aqueles que estão empenhados E pelo despertamento da igreja Irmãos O papel da igreja De levantar a bandeira Em favor da nação Não estamos contra as pessoas Nós somos contra Nós somos a favor da verdade E da punição Do erro Efetivo do erro Amém? Senhor nós te louvamos A Deus Por essa tarde Tão especial Cremos que Em cada lugar O doutor Doutan Está indo Está vendo uma marca Do Senhor ali E cremos a Deus Ele também Como filho do Senhor A Deus Ele está ali Imprimindo na nossa nação A Deus Uma semente abençoada Pai Nós vemos na história Da humanidade Todas as vezes Que a tua igreja Se levanta Em favor De um lugar O Senhor Estende a mão E o Senhor abençoa Mas o Senhor Ele usa pessoas Ó Deus Isso é feito De algo misterioso É feito É feito de algo prático No dia a dia Pessoa a pessoa Assinatura a assinatura E nós veremos A nossa nação abençoada Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor Nós declaramos Aqui no final Desta palestra Que o Senhor É o Senhor Da nossa nação E ó Deus E nós Consagramos a nossa nação Ó Senhor E abençoamos A tua igreja Pra que ó Deus Ela se una Em torno Desse projeto E Deus Esqueça as diferenças E se una Em torno Ó Deus De ver a nossa nação Abençoada Em nome de Jesus E ó Deus E a corrupção Sendo exterminada Expurgada Dessa nação Ó Deus Declaramos Essas leis Sendo implementadas E o teu nome Sendo glorificado Neste lugar Proteja todos aqueles Ó Deus Investidos de autoridades Maiores Ó Deus De todo mal Guarda-os Libera anjos Proteja os teus Filhos e filhas Em nome de Jesus Contra toda e qualquer Retaliação E nós declaramos O Brasil É do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém 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 queridos Obrigado Deus abençoe você Em todo lugar que você Em nome de Jesus